Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você com muita coisa bacana. Vamos falar de moda, de beleza, de decoração, de festas. E a gente começa o programa no nosso primeiro bloco, no nosso quadro Falando de Moda, aqui na Luvra em Ribeirão Preto. Eu estou aqui com a Mames, que é sempre um prazer. E hoje pra falar das roupas de festa. Exatamente. Hoje a Luvra vai falar pra você de roupa de festa, porque o nosso andar superior é inteirinho com roupas de festa. E olha que roupas lindas. Pra todos os estilos, todos os tamanhos, todas as cores. Vamos começar? Eu vi que você separou três modelos bem diferentes um do outro. Exatamente. Pra poder mostrar que, como muito bem disse você, Lelinha, nós temos todos os modelos, de todos os tamanhos, pra todas as ocasiões. Separamos três modelos. O primeiro tem uma saia toda em tafetá de seda, num listado muito moderno, que é uma tendência super forte. Lelinha da Chanel. E o busto todo bordado em paetê preto. Gente, ele é lindíssimo. É aquele vestido que você chega na festa e é um glamour. Agora, pra aquelas pessoas que gostam do vestido mais colado ao corpo, você traz esse de paetê. Exatamente. Esse todo bordado em paetê, que faz um vestido mais justo, mais comportado. E embora seja bordado, ele chega a ser até um vestido discreto. É verdade, porque o paetê tem muito disso. Dependendo do bordado que ele traz, ele tem mais brilho ou menos brilho? Exatamente. Porque este é bordado nas próprias cores do vestido. Então, ele fica um bordado, sofisticado, mas um vestido clean também. Agora, pra quem já prefere aquele vestido de seda pura, aquele vestido mais clean, você traz um da Animale lindo. É muito lindo em seda pura. E a Animale, nesta coleção, trabalhou com a estampa das correntes. Ele traz com ele mesmo um colar que enfeita muito a mulher. É um vestido muito lindo e muito glamuroso. E tudo isso com uma promoção. É isso mesmo? Exatamente. Toda a linha de festa, vestidos longos, a linha de vestidos curtos, todos com 30% de desconto. 30% quer dizer, é oportunidade. E aí veio a minha curiosidade. E esses 30% de desconto, pode parcelar? Ainda pode parcelar. Você sempre pode parcelar. Com 30% de desconto em seis vezes. Olha isso. Quer dizer, é a oportunidade. Nós trouxemos hoje três modelos, mas tem uma infinidade. Ah, tem muita coisa, né, Lelinha? Aqui a Louvre tem um andar, como eu disse, todinho com roupa de festa. Então, você com certeza vai encontrar aquele vestido que você procura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.